Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado GAMES FIXES GAMES FIXES GAMES FIXES GAMES FIXES GAMES FIXES Você não precisou fixar muito sobre o carro, está pronto quando você está. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Yo, amigo, post that footage on YouTube. It rocks. You're really proving yourself this season. Yeah, but we always knew you had potential, right? All right. Come on. Let's go. Transcrição e Legendas Pedro Negri